O primeiro tempo foi muito ruim, o Domenech com aquela insistência dele de colocar um cara aberto na esquerda, um cara aberto na direita, típico do jogo posicional, o primeiro tempo não andou o time do Flamengo não, eu achei até que ele ia ter que modificar no segundo tempo, mas ele insistiu, insistiu e logo de cara no início do segundo tempo, numa jogada que começa com o cruzamento do Isla e tem uma linda matada no peito para o Pedro, o Bruno Henrique mata no peito fazendo o passo para o Pedro, o Pedro faz 1x0 e aí a partir daí a coisa fica muito mais fácil, o Pedro foi para mim o craque da partida de estarado, depois ainda faria o terceiro gol, o segundo foi daquele zagueiro Gustavo Henrique de cabeça e aí o segundo tempo do Flamengo foi bom, no segundo tempo o Gerson, ainda que deslocado para o lado direito, o Gerson foi quem ele botou do lado direito, a mão veio campo com o Willian Arão, com o Thiago Maia e com o Diego e botou o Gerson do lado direito, fazendo como se fosse às vezes do Everton Ribeiro, mas é um jogador muito diferente do Everton Ribeiro, mas no segundo tempo ele foi muito bem, o Gerson está de uma forma excepcional, sabe o que eu acho, Vinícius? independentemente do time, para mim ainda não ter encontrado a forma de jogar com o Domi, o que está acontecendo com o Flamengo é que os grandes jogadores do Flamengo estão recuperando a forma, e aí quando você tem o Gerson em forma, o Arrascaeta em forma, o Everton Ribeiro em forma, o Bruno Henrique em forma, aí o time começa a andar, é claro que ainda vai precisar de ajustes, para jogar como o Domi quer, ainda vai precisar de ajustes, mas esses caras individualmente são muito bons, hoje o Gerson e o Pedro decidiram o jogo, a verdade é essa, o Gerson no segundo tempo pegou e botou o jogo no bolso, e o Pedro com aquela incrível, o Pedro é impressionante como faz gol, eu fico me perguntando aqui, como é que vai voltar o Gabigol, porque não dá mais para tirar o Pedro, não dá, não dá para mais tirar o Pedro, aí você pode, não, mas bota o Gabigol na direita, tudo bem, mas se você botar o Gabigol na direita, você tira o Everton Ribeiro do time, isso vai ser um quebra-cabeça e tanto para o Domi, claro que é bom você ter esse problema, porque com esse calendário insano que nós temos, toda hora você vai ter, de repente um não pode jogar, entra o outro, foi o que aconteceu hoje, o Gabigol está machucado, o Pedro vem jogando e vem fazendo gol em todos os jogos, agora não tenha dúvida que com essa turma em forma, o Flamengo é candidato ao título, não tem como ser diferente, o Domi teria que atrapalhar demais para que isso não acontecesse, entendeu, porque com o elenco que o Flamengo tem, com a qualidade que o Flamengo tem, e mais do que isso, com a descoberta dos garotos da base, o Natan, garoto da base que jogou hoje de zagueiro, não sai mais do time, é outro que não sai mais do time, pode esquecer, a zaga no futuro vai ser Rodrigo Caio e Natan, esse garoto entrou com uma personalidade, Ricardo Rocha que jogava na posição, pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui, como esse garoto está jogando bola, gente, então quer dizer, ao descobrir a base por causa da Covid, o Flamengo formou um elenco ainda mais forte, esse elenco do Flamengo é muito forte, essa que é a verdade, está jogando por música? Não, ainda não está jogando por música, o primeiro tempo mostrou isso, a dificuldade que o Flamengo teve de se encontrar ali naquele meio campo, sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, agora, tem muito jogador bom, tem muito jogador bom, vai se encaixando, a garotada que está entrando, está entrando, dando recado, hoje, por exemplo, o Isla jogou o primeiro tempo, mas o Mateuzinho entrou no segundo, no finalzinho, jogou bem, quase fez um gol, então, realmente, é um elenco muito, mas muito forte e que basta o Catalão entender um pouco mais como é que é a mecânica desses jogadores e aí o Flamengo vai longe.